O sonho não acabou. A democracia é um sonho inacabado. A democracia é uma construção permanente. Não existe uma democracia acabada. E a sociedade é uma composição que é marcada pela pluralidade. Portanto, a democracia precisa expressar essa pluralidade e a maioria precisa ter consciência disso na defesa da democracia como um valor universal. Legenda por Sônia Ruberti